Música Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Legal, depois eu fiz agora o Comunidades a Mil Que é um programa tipo um Shark Tank que acontece dentro da favela Então o primeiro reality show de impacto positivo que acontece nas favelas Mostrando a favela empreendedora e mostrando os empreendedores dentro das favelas, principalmente as mulheres Então isso aconteceu durante a pandemia Essa ideia você teve durante a pandemia Durante a pandemia É assim, impulsionar os negócios de mulheres dentro das favelas Então cada ano, a gente não estava fazendo Shark Tank Em 2020 eu fui no Ministério Público Que é onde eu ajudo as assistentes sociais Na violência contra a mulher E aí me chamaram lá para falar sobre a violência contra a mulher que tinha escalado durante a pandemia Oitenta por cento Aí o que a gente pode fazer para reduzir? O que você pode pensar? Um projeto, uma ideia, crise, o que você acha? Eu saí de lá e falei, o que eu vou fazer? Aí uma amiga falou, vamos conhecer Paraisópolis? O líder comunitário quer te conhecer Eu falei, vamos Não conheço, vamos Mas você se incomoda de agora, durante a pandemia, está tudo fechado? Eu falei, não Então julho de 2020 estou eu lá na Paraisópolis Aí conheci o Gilson, que é o líder comunitário Que aliás é um brilhante líder A gente chama ele de prefeito de Paraisópolis Ele é incrível E aí conheci o que ele fazia Como é que eles estavam fazendo distribuição De marmita, de cesta básica, não sei o que Naquele momento bastante difícil E as dificuldades que ele tinha e tal Aí estou lá e falo para ele Mas tem mulher empreendedora aqui? Ele falou, claro que tem Falei, quero conhecer Aí ele trouxe, gente Cinco mulheres, uma mais incrível do que a outra Eu fiquei com o queixo caído E falei para ele, como é que eu posso ajudar elas? Ele falou, brincou comigo, faz um Shark Tank aqui Eu falei, fechado, terça-feira eu volto Vou fazer uma competição de pitch Vou fazer um negócio aqui Aí saiu a minha equipe e falou Terça-feira? Como você quer fazer? Sei lá, falei, não sei Nós vamos pensar uma coisa, terça-feira eu volto Se vira Terça-feira Falei, pega uns celulares aí no escritório Vamos lá, a gente grava lá A pessoa falou, celular, Cristiana Vamos levar umas câmeras, gente Pelo menos grava, faz um documentário Sei lá o que você vai inventar lá A gente vira Falei, tá bom, quando eu chegar lá eu decido Cheguei lá, olhei a sala dele Falei, Gilson, posso pegar essa tua mesa? Pode Encostei a mesa dele assim num canto Tava o Daniel Cavaretti Que é o presidente do G10 Favela O vice-presidente, o presidente é o Gilson Que eu conheci lá naquela hora Falei, você se incomoda de sentar na mesa comigo? Ele falou, não Falei, então senta aí Gilson, senta aqui comigo Aí tava o Marcos Paulo comigo Senta também Abre a porta, manda entrar primeiro aí Aí elas entraram Falei, aí começamos a fazer perguntas Tipo, já que tem? E aí, então Gente, quanto mais a gente perguntava Mais eu me arrepiava assim E eu, mais eu gostava Daquilo que elas estavam me falando O quanto elas eram preparadas O quanto elas tinham sangue nos olhos O quanto elas eram dedicadas Focadas naquilo que elas estavam fazendo E aquilo ia me dando uma coisinha Eu anotava tudo o que elas tinham que fazer Mas faz isso, faz aquilo Vai dar certo, faz aquilo Porque a gente sabe E cada uma numa área diferente Cada uma numa área Uma era, eu chamava Agrofavela Ela tinha criado uma 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 cultura de horta A outra era Era emprega comunidade Que era como um linkedin de emprego Tinha 22 mil pessoas cadastradas Caralho Que ela fazia na mão Porque ela não tinha nenhum CRM A outra chamava Mãos de Maria Que é Nasceu num bistrô E aí ela começou Ela criou várias Marias Dentro da comunidade Várias mulheres Onde ela deu fogão, geladeira e panela E essas mulheres faziam as marmitas E essas marmitas eram distribuídas Durante a pandemia Ela distribuiu um milhão de marmitas Caraca, velho Uma operação logística Que pouca empresa faria Ela fez com uma puta competência E aí a outra Era Costurando Sonhos Que fazia a mesma coisa Com máquina de costura Então as pessoas costuravam As mulheres Elas ensinavam as mulheres a costurar Mudavam a máquina de costura E vendiam essas peças E voltavam o dinheiro Fizeram máscara Fizeram tudo Bom, gente Não vou nem me alongar Mas assim, é maravilhoso Aí Eu fui dando dica pra elas E dando dica pra elas Uma delas ganhou a competição de pitch Que foi a Costurando Sonhos Mas eu falei Ah, gente, não aparece aqui por aqui, não Eu vou continuar vindo aqui Porque eu vou dar educação empreendedora Eu vou fazer essas mulheres Escalarem esses negócios Porque tem Eu tinha feito uma lista De tudo que cada uma tinha que fazer Eu falei Ah, vou com essa listinha Vamos fazer isso acontecer Vamos Falei Gilson, posso? Pode, pode Daniel, pode Bom, fizemos Aí a gente continuou indo lá E quanto mais nós íamos Mais a gente transformava Essas empresas E mais a gente E aí nós pusemos esse produto Esse documentário Macarronicamente feito em casa No YouTube Só no YouTube Só no YouTube Aí o negócio explodiu Muita gente querendo saber A imprensa rodou A imprensa inteira Até porque não tinha nada rolando Naquela época Ninguém fazendo nada E eu na favela Aí esse negócio rolou Todo mundo queria saber Eu liguei e falei Gente, tira do ar esse negócio Porque tava muito Tava muito mal feito, gente Era Era Você tava olhando com essa cara Mas era assim Pô, uma caralho Mas você tá dando resultado Mas tava muito mal feito Dá pra fazer melhor Entendeu? É Me deu uma vergonha ali Aquele negócio mal feito Aí eu chamei um editor Que é editor do Shark Tank Que chama o Tatu Que é maravilhoso Falei cá, Tatu Me ajuda Pelo amor de Deus meu Me ajuda Pegar esse conteúdo E fazer isso virar Fazer um negócio bacaninha Minimamente um reality show Mais ou menos Fazer um cenarinho É Não tinha cenário Nada, né Eu falei Tá bom, Cris Vou tentar E aí ele fez E ficou muito bonitinho Aí a gente pôs no ar Editou, fizemos oito episódios E pusemos no ar Os oito episódios Tá no ar hoje Como é que é o nome? É Comunidades Amil Comunidades Amil Patrocínio Amil Não, né Não tem patrocínio nenhum É porque a Amil De tá a mil por hora É que você pode Você tá Seus names right Porra E aí E aí a gente pôs Todo mundo doente Amil Ah, fome, saúde, Amil Ah, fome, saúde, Amil Aí pusemos esse negócio no ar Essa temporada no ar E tá lá no meu canal do YouTube E é legal Pro pessoal assistir Cris Arcangeli É, Cris Arcangeli Tá lá E o pessoal assiste Vai gostar E aí tá Essa temporada no ar E aí a gente Ficou tão legal Que todo mundo começou a falar Vamos fazer um Um reality show de verdade Aí fizemos um reality show Aí a gente foi na Biblioteca Nacional Registramos o primeiro reality show Do mundo de impacto positivo É o primeiro que não elimina ninguém Todo mundo ganha Mas tem uma das empresas que ganha mais Porque ela ganha a competição de pitch E criamos esse produtinho Agora estamos falando pra ver se a gente vai pra uma emissora Porque a gente quer mostrar esse negócio Mas o mais legal da história É que esse programa quando foi pro ar Muita gente começou a ver o que tinha na favela Porque muitas pessoas não sabem o que acontece na favela Você não entra lá É uma coisa meio invisível E acha que é só coisa ruim É, tem um meio Uma parede Eles são meio invisíveis Ninguém sabe o que acontece ali Todo mundo tem um monte de preconceito Eles preconceitam com a gente aqui fora também Eu falei Gente, a gente precisa integrar a cidade às favelas E mostrar o quão legal que é Bom, eu comecei a receber vídeo De todos os líderes comunitários Falando Vem pra minha favela Vem pra minha favela Favela do Brasil inteira Falando Vem pra cá A nossa favela é empreendedora Tem um monte de empreendedor aqui Eu falo Me arrepio Porque assim Que legal As favelas são muito empreendedoras mesmo E tem muita gente legal Fazendo coisas incríveis É, a turma tem que se virar Não tem jeito E Paraisópolis cresceu muito O entorno todo foi impactado por isso Várias atividades começaram a acontecer Várias empresas começaram a investir lá Coisas começaram a acontecer em Paraisópolis E Paraisópolis foi crescendo Hoje a Paraisópolis tem mais TV Mais Favela TV Tem atividade da Americanas lá dentro Tem atividade de várias empresas Essas empresas todas cresceram Escalaram A Mãos de Maria tá fazendo franquia Gente, não dá pra explicar Ficou gigante a coisa Ficou super legal Você fez só a primeira temporada Só fiz a primeira Mas a gente levou um ano fazendo a primeira temporada E publicando Um ano É, porque a gente Transformar um negócio não é uma coisa muito rápida Não é, é verdade Você vai construindo, fazendo, acontecendo Trazendo investimento Educação Apoio Aceleração Negócio Então vai uma coisa lenta Então a gente ficou um ano lá Fazendo essa transformação dessas empresas E próxima delas E o que aconteceu no entorno Foi incrível E o mais legal É você ver as crianças Dizerem Ah, eu quero ser um empreendedor Sabe? Foi uma grande transformação Na própria mentalidade Pra eles, né? Eu Aí eu fiquei tão apaixonada Por esse projeto Que eu acabei saindo do Shark Tank Pra tocar esse projeto Você saiu pra isso? É E vou tocar esse projeto Não dá pra fazer os dois Ah, é muito diferente O Shark Tank era muito legal também É maravilhoso É que ela quer dar outro passo Ela já cumpriu a missão, né? É, eu tô lá Quer dizer, meus programas Continuam no ar Os programas continuam Vem estar no ar Nunca vai sair Uma vez que você é Shark Você vai ser sempre Shark Mas eu tô muito dedicada a isso Porque traz muita transformação De vida, sabe? Muita visibilidade De qualidade Pra essas pessoas Que é o que elas precisam Onde precisam, né? É dignidade, né, Cris? Eu acho que é a palavra É a visibilidade Porque elas têm muita dignidade Eles são muito legais Não, mas a dignidade De respeito, assim De tirar esse olhar De coitado É Isso é que atrapalha os caras É De você achar que não Não é capaz Eles acharem que não sou capaz Isso aí Né? Isso aí Hoje mesmo, de manhã Eu passei lá Eu passo sempre por lá Tanto que o Gilson Tava agora No Brasil Conference Num painel No Brasil Conference Porque ele fez Uma transformação Ele com você Junto, né? Todo mundo Todo mundo Foi muita gente Ajudou, entendeu? Assim É um trabalho feito Com várias mãos Várias pessoas Mas assim A internet Veio também Pra isso, né? Dá um gás É porque a internet Dá um gás Presta atenção A Cris é uma pessoa Que tem visibilidade Já teve vários cases De sucesso A gente sabe Onde ela estiver Ela tá fazendo uma coisa Com Legal Vai chamar a atenção Certo? Antigamente A Cris Com a influência Com os patrocínios Com o seu network Ela provavelmente Faria um projeto parecido Mas chamaria um SPTV A Record Pra fazer uma matéria Tinha que fazer Um trabalho Pra mostrar Botar num jornal Pra turma conhecer Ninguém sabia Hoje ela pega O canal dela Sim, sim Joga lá A galera vai Compartilhando com outro Sim Não, e o meu canal Tinha assim 16 mil pessoas Porque nunca tinha feito Nada no YouTube Sabe? Tinha porque tinha Nem sei o que tinha lá E assim Tanto que eu falei Gente, meu canal do YouTube É inexistente Nunca fiz nada aqui Aí o pessoal falou Não, mas vamos pôr lá Eu falei Bom, tudo bem Vamos pôr lá Aí foi crescendo Hoje, claro Que tá muito longe De ser perto do canal De vocês Não Mas é assim É um canal que cresceu Por conta disso Entendeu? Que legal Pra as pessoas irem lá Já tem plano Da segunda temporada? Tem A gente vai fazer A segunda temporada Em duas favelas Capão redondo E a outra Esqueci Parque Santo Antônio Eu vou levantar Pão redondo É perto? É Porque uma é o berço do funk A outra berço do grafite Então a gente quer mostrar O empreendedorismo da arte Ampolimpo Vou falando aqui Ah, esqueci É Heliópolis Daqui a pouco eu lembro Heliópolis também Mas assim São duas 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 São duas comunidades São duas comunidades E eles gostam que falem favela Saber? Aprendi com eles É Eu sempre falei favela Eu mudei Porque senão O gordo vai ser cancelado É Porque diziam que estava errado E olha que para cancelar o gordo Porra E eu chegava Eu chegava lá E falava para o Gilson Não comunidade Comunidade Falei Não, aqui é favela Tipo Paraisópolis Não é comunidade É uma favela Eu também Eu também Eu sempre falei favela Então eu sempre falei Depois disso eu aprendi Que tem que falar favela Mas é Tiradentes É Tiradentes e Capão Redondo Tiradentes, tá Então uma é o berço do funk Outra é o berço do grafite Onde nasceu o grafite Olha E aí a música funk também Então a gente vai mostrar Empreendedorismo na arte Quem fez esse trabalho Brilhantemente Inclusive vai vir aqui O Kondzilla Esse cara é um fenômeno Fenômeno Que Conheci outro dia É um cara maravilhoso Gênio, né Um gênio O Kondzilla foi um cara genial Ele viu o negócio Né É Ele viu Pegou uma câmera Estudou a arte Né Tem habilidade E a mulher dele Que é a mulher parceira Maravilhosa A mulher dele Impressionante A história do Kondzilla Vamos trazer ele aqui O Kondzilla Vamos trazer ele aqui Pra ouvir essa Esse case assim De visão É muito legal Porque é o cara que vê primeiro Né Cris É uma visão mesmo É uma visão Uma visão E uma coragem E assim Quando você inova Você come muita grama Eu sempre falo que Quando você inova Você fica na arrebentação Tomando onda na cabeça Porrada pra cacete Nossa Durante muito tempo Porque as pessoas falam Que não vai dar certo Fala que isso não existe Fala que aquilo não serve Que isso não é bom É isso que eu te pergunto Porque hoje em dia Ser investidor no Brasil Ainda é um bom negócio Porque a turma fala É imposto pra cacete É o que você falou É você tomando porrada De tudo que é lado É um Aí tem vezes que você Até desencoraja a pessoa A tentar fazer uma coisa Tem que ter apetite Pro desafio Porque empreender no Brasil É um desafio As regras mudam Do jogo a cada minuto Tem muita coisa ainda Pra ser construída Pra que a gente tenha Uma vida mais tranquila Às vezes o cara Tenta uma puta boa vontade Mas puta Chega ali Sofre muito É então Isso que é foda Sofre muito Mas vale a pena Porque eu falo Que só empreender é liberto Porque enquanto você Principalmente pras mulheres Que foi o fim da história Então o Comunidades Amil Foi pra mostrar Que empreender é liberto Porque quando você empreende Você tem a sua Você tem Independência financeira E quando você é independente Financeiramente Você pode tomar As suas próprias escolhas Tomar as suas próprias decisões E aí se você estiver Numa situação desconfortável Você sai Vai embora Pega os seus filhos E vai embora Então empreender é liberto É No próximo